Fala galera, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal TV Simples Assim. Galera, olha onde eu tô aqui, moçada. Beleza? Rapaziada, revisão de mil KMs da CB300 Twists. Eu já estou aqui na Honda Group Star. Esse aqui é o Davi, galera. Tudo bom, Davi? Tudo bom, bom dia! Davi, cheguei com a minha motocicleta aqui na Honda Group Star. Qual o próximo passo agora? Pode o senhor ter chegado na nossa hora concessionária. Nosso primeiro passo é atender, primeiramente, o senhor, né, de receber e fazer o checklist em sua motocicleta. Pra ver todo o procedimento, o que tá acontecendo com ela. Com o caso de revisão, a gente vai fazer uma inspeção, um funcionamento, fazer alguma verificação, né, nas carenagens. E após esse procedimento, a gente vai dar abertura na hora de serviço pra dar entrada pra fazer o procedimento da revisão em sua motocicleta. E aí aqui, galera, também a gente bate aquele papo aqui com o Davi ou com quem estiver aqui na recepção, que vai te atender muito bem. E aí você vai falar se a tua moto tá apresentando alguma situação, alguma coisa que você acha que não esteja normal. Aí você já conversa com o atendente e ele já passa pro mecânico. Muito bem, galera. O Davi fez a entrega aqui da moto, meu amigo mecânico, Natan, e vai explicar pra gente o Natan. Primeira revisão, 1000 km da CB300, F2, isso, 2023. O que é que nós vamos fazer nela? Bom dia, pessoal. Primeira revisão da CB2, o que a gente faz? Procedimento. Faz todo o sistema de verificação, de conferência dos para-curso, conferir os VAP, substituição do óleo, filtro de óleo. Vamos também apagar a chavezinha da manutenção aqui, ó. Apagar a chavezinha, né? Fazer uma conferência também dos 21 itens da motocicleta, que é freio, cozina, seta, enfim. Fazer uma conferência, um check-up em geral nela. Essa que é a primeira revisão dela. E dar uma lavada nela, calibrar os pneus, beleza? Beleza, Natan. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Então, eu vou deixar o Natan trabalhar, galera. Eu não vou ficar filmando aqui a revisão dele, que é pra ele ficar bem à vontade. Porém, eu vou contar pra vocês os detalhes aí no decorrer do vídeo. O Natan já falou, o Davi também já falou. Obrigado, Davi. Obrigado, Natanzão. E bom trabalho. Vamos nessa, galera. Canal TV Simples Assim. Obrigado pelo carinho de todos. Escreva-se no canal, deixa aí o likezão, compartilha. Toda semana tem dois videozão. Valeu, galera. Rapaziada. Revisão, primeira, primeiros mil km aqui da nossa CB300F Twister. A super máquina, lançamento da Honda. Eu estou aqui na concessionária, Honda Grupo Start. O Natan é um cara que sempre mexe nas minhas mortes. Uma vez eu estou vindo de duas, 250 Twister. E agora, aqui, a Super 300, né? A nossa 250 foi descontinuada. Porém, a Honda nunca nos deixa na mão e lançou pra gente a 300 super equipada, que a galera já tem acompanhado aqui no canal, vários vídeos dela falando todos os detalhes dessa moto. Natan, meu amigo, o que foi feito nessa primeira revisão, meu amigo? Bom, na primeira revisão, a gente fez a expressão de 21 itens dela, né? Substituído o óleo, o filtro de óleo, as guarnições, o anel de vedação do dreno do óleo, lubrificada a corrente com óleo recomendado, né? Especificado, aperto do dreno especificado pelo manual também, né? Motocornos de nivelação. Então, esse procedimento é a primeira revisão que a gente faz. Toda a conferência dos para-cruzos, a reapertos, a gente também faz durante a revisão. E está livrado esse pneu, o verificado corrente, o lubrificado. Dado uma ducha na motocicleta também. Ficou só o ouro, mano. Isso. Essa é a primeira revisão dela. Natan, qual a importância de trazer a minha motocicleta na concessionária, meu amigo? Bom, a importância é que você vai ter sempre o mecânico treinado e capacitado pela fábrica, né? E também você vai estar, durante os três anos, você vai estar na garantia, né? Fazendo as revisões na pessoa autorizada, né? E qualquer, alguma interferência que der, você pode vir e vamos verificar para você. Muito bem, meu amigo Natan. Muito obrigado. Galera, é isso aí. Primeira revisão da CB300 F2S 2023. Tem mais vídeos aqui no canal, uma playlist completa para vocês, falando sobre carenagem do tanque. A gente fala muita coisa dessa moto, moçada. E vem muito mais conteúdo por aí, tá bom? Vou trazer mais detalhes para vocês aqui no decorrer desse vídeo, da nossa primeira revisão aqui na Honda Group Star. Obrigado pelo carinho de todos. Vamos nessa, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.